O Brasil tem em seu território uma grande parte da maior floresta tropical do mundo. Um dos habitats mais misteriosos do planeta. Aqui se escondem diversas criaturas nas profundezas das densas florestas e lá no fundo dos mais profundos rios. As cobras podem atingir tamanhos colossais, embora alguns relatos sejam exagerados. Existem diversas cobras enormes que já viveram e ainda vivem em nosso planeta. Atualmente temos a piton reticulada como a maior. Sejam normalmente encontradas em florestas tropicais, bosques e pastagens. A piton reticulada mais longa já registrada foi encontrada em 1912 e medida em impressionantes 10 metros. Já no Brasil atualmente temos as sucuris verdes, também conhecidas como anacondas, que são os pesos pesados do mundo das cobras. Seu tamanho foi exagerado no passado, mas elas realmente atingem tamanhos impressionantes. A sucuri mais pesada já registrada foi de 227 quilos. Esta cobra enorme tinha 8,43 metros de comprimento e 1,11 metro de circunferência. Porém, a maior cobra do mundo já conhecida pode ter vivido em regiões onde hoje fica o Acre no Brasil. Se chamava Titanoboa. Essa cobra gigante tinha impressionantes 15 metros de comprimento, segundo estimativas dos descobridores, como base em seu fóssil achado na Colômbia. A Titanoboa viveu cerca de 58 a 60 milhões de anos atrás. Bem lá atrás, onde a humanidade ainda nem existia. Mas se ela estivesse viva até hoje, estaria escondida nas profundezas do norte do Brasil. A Titanoboa viveu.